Meus amigos de Sertânia, o homem, o homem é um ser histórico, porque tem passado, vive o presente e planeja o futuro. Em Sertânia o futuro é agora, e com Arraiz quem vai dizer o seu futuro é Deus e o povo. Vamos aplaudir! Miguel Arraiz, Jareká! Aplausos pra ele!